Alô galera de Manoim de região, a cidade está em festa e quem ganha o presente é você! Que será neste dia trinta de março grandes promoções como Corrida de Pedestres Masculino, primeiro lugar quinhentos reais, segundo lugar duzentos e cinquenta reais, terceiro lugar cem reais, Corrida Pedestres Feminino, primeiro lugar trezentos reais, segundo lugar cento e cinquenta reais, terceiro lugar cem reais, Corrida Ciclista Masculino, primeiro lugar quinhentos reais, segundo lugar duzentos e cinquenta reais, terceiro lugar cem reais, Corrida de jegue, primeiro lugar 300 reais, segundo lugar 150 reais e no terceiro lugar 100 reais. Abra também corrida de saco e pau de sebo e a partir das 14 horas do estádio Leozão, grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador da cidade. E logo mais à noite, grande festa na Praça Central, nada mais nada menos que Caio Estranda. Caio Estranda, Caio Estranda, Caio Estranda. Vai, vai, vem, 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 vai, vai. Avine, Vini! Fala galera de Manuel Amidio, quem fala aqui é o Avine Vini, ó, que é 30 de março, nós temos o grande show marcado com vocês aí, pra comemorar os 55 anos de Manuel Amidio. Então, ó, combinado, hein? Avine, Vini! E Grécia Show! Grécia Show! Aí fica o convite! Você não pode ficar de fora dessa programação! Porque se você não for, só você não vai! Junte sua galera e venha se divertir conosco! E o presente é todo seu! Apoio! Governo do Estado do Piauí! Realização! Prefeitura Municipal de Manuel Amidio! E só lembrando que as inscrições estarão abertas a partir de terça-feira no horário comercial no Crais de Manuel Amidio! Fale com Liliane na recepção e faça a sua! Fale com Liliane na recepção e faça a sua! Fale com Liliane na recepção e faça a sua! Fale com Liliane na recepção e faça a sua! Fale com Liliane na recepção e faça a sua!